Olha Mandacaru aí! É Andes! Vamos lá gravar! Eu sou de Congonha, Santana do Agreste, Vinha unido de Mandacaru, E hoje homenagem A arma imperial, É de Santana, E do meu Agreste, Lá vem Mandacaru, E da cidade, E do Agreste na avenida, Elias do imperial, É de Santana, E hoje do Agreste, Vinha unido de Mandacaru, De Congonhas, Santana do Agreste, Vinha unido de Mandacaru, Vinha unido de Mandacaru, E vem para a praça de Elias do Alto, Vinha unido de Mandacaru, E hoje o povo cantar, De Congonhas, Vinha unido de Mandacaru, 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 na avenida, e o nosso povo e a cidade de Congonhas, e o nosso povo na alheia e assalto, minha cidade manda caru, minha Congonhas, realidade, e hoje manda caru, brilhou a realidade, minha cidade dos profetas, vem cantar, minha irmã Eria, minha senhor de cantar, manda caru, e o povo de cantar, alô Congonhas, Santana da Grécia, e o nosso povo da cidade de Congonhas, manda caru, e o povo cantar, é na cidade dos profetas, e lá ele é assalto, e o povo cantar, e o nosso povo, Congonhas de Santana, vai ver manda caru, e o povo cantar, é de Congonhas de Santana, e do a Grécia, o povo, e hoje manda caru, e o povo na avenida, minha cidade, Congonhas, Santana, olha manda caru aí, gente, e o povo de Congonhas, e a Santana do Agrécia, e o povo cantar, de Congonhas, Santana do Agrécia, e o Nordeste, a cantando, e hoje, e a praça ali é assalto, minha cidade de Congonhas, e hoje caminham em Congonhas, minha Santana do meu Agrécia, e hoje é Congonhas, hoje de Santana, hoje do Agrécia, e agora cantar, Congonhas de Santana do Agrécia, e o nosso povo lá na praça ali é assalto, e a minha mina, minha cidade, a Iperial de Santana, brilhou, a de Congonhas de Santana do Agrécia, brilhou, a realidade, é de Congonhas de Santana do Agrécia, agora é de Congonhas, Santana da Grécia, e o nosso povo, linda, minha cidade, e dos profetas, minha cidade de Congonhas, vem cantar, aí vem a manda caru, vamos lá, lance, avante unidos de manda caru, carnaval de 1998, a manda caru, a manda caru, carnaval de 1998, alô baioneta, fizemos um grande desfile na Avenida Elias de Alto, nós ficamos em quarto lugar, valeu manda caru, carnaval de 1998.